Informe a SES Mais de 500 universitários de Caruaru e região participaram do 19º Congresso de Direito da SES Unita. O Congresso de Direito da SES Unita é já um evento bastante tradicional e reconhecido na área e contribui para que os alunos possam aprofundar as discussões que vêm em sala de aula e se atualizarem quanto a temas relevantes da área do direito. Com o tema Jurisdição, Constitucional e Democracia, o evento reuniu palestrantes de referência no cenário jurídico nacional. São oportunidades justamente de vermos ideias novas, ideias diferentes daquelas ideias com as quais a gente muitas vezes está debatendo no nosso dia a dia e essa pluralidade faz parte de um debate jurídico mais rico e com certeza contribui muito fortemente com a formação dos alunos. Quanto mais conhecimento, melhor. E para a gente, aluno, prestigiar nossos professores é muito bom e ainda mais palestrantes de fora também, muito bom. A SES Unita. Centro Universitário Tabosa de Almeida.